Boa tarde a todos, senhor presidente, blog do João Andrade, portal do Araripe, caríssimos colegas legisladores, povo em geral, onde o qual eu saúdo professora Elzinha. Bom dia, gostaria, senhor presidente, de começar meu pronunciamento agradecendo pela presença da imagem Nossa Senhora Aparecida, que muito enalteceu esse local. Acredito que ela irá abençoar toda a nossa trajetória, não só pelo dia de hoje, como os quatro anos, que nós precisamos muito de sabedoria e inteligência para nortear todos os processos, todas as ações que essa casa determina. A semana passada, senhor presidente, nós estivemos numa reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Trindade, onde o qual se mostrou muito preocupado com a situação da PEC, a PEC 287, que ela não só prejudica a classe agricultura, ela prejudica como um todo. Como é, senhor presidente, que esses deputados e senadores irão votar numa PEC que desfavorece não só a comunidade trabalhadora rural, desfavorece os civis, os militares, inclusive, como é que um agricultor só vai se aposentar quando tiver 65 anos. Isso serve para homens e mulheres e que, fazendo um paralelo, as mulheres saem no prejuízo. Porque, caros colegas, a mulher tem dupla jornada, ela trabalha fora e trabalha em casa. Então, é um prejuízo muito grande. O que é que nós temos, como cidadão, que fazer? Uma mobilização. Não pense que nós somos pequenos, não, nós trindadenses. Cada um, da sua parcela de contribuição, essa PEC não será aprovada, não. Ela foi terça-feira passada lá para a Câmara dos Deputados. Eles estão analisando e está na gente que o povo tem o poder e não sabe o poder que tem. Então, precisamos nos mobilizar para que essa PEC não seja aprovada, porque será um prejuízo não só para os agricultores, mas para todos os brasileiros. Você dá parte, vereador. Agradeço, vereadora, pelo aparto, e queria aqui parabenizar pelo seu discurso. E dizer que também sou a favor, sou a favor não, sou contra essa PEC, do jeito que ela foi mandada para o Congresso, porque praticamente ninguém mais, principalmente a gente mais jovem, mas uma senhora muito dificilmente conseguirá se aposentar. A gente, digo a gente em termos de política, de gente, povo também, temos que se mobilizar todo mundo. Há algum tempo atrás, quando era para tirar o PT do poder, todo mundo ia para a rua bater panela e fazer as suas passeatas. E hoje o Congresso está lotado de ladrão, o planalto, e todo mundo calado como se tivesse todas as mil maravilhas. Então, mais uma vez, agradeço pela senhora e dizer que estou pronto também para esta luta, para abraçar esta luta. Obrigada. Agradeço a parte, vereador. Inclusive, a maioria da nossa Câmara Municipal estava presente quinta-feira passada, se solidarizando com os agricultores. E eu acredito que toda a Câmara de Vereadores, com certeza, está pronta para também trabalhar em pró desses agricultores, desse sindicato. Inclusive, já houve uma pequena mobilização, que ela nem é considerada de pequena, é acionar os deputados da nossa região. Nós sabemos que temos muitos. E acioná-los para que eles, na hora da votação, pense, pense humildemente, porque se ela for aprovada, vai ser um fracasso muito grande para o nosso país. Dando continuidade à minha fala, eu gostaria de parabenizar essa escola integrada que vai acontecer. Aqui está o projeto. Acredito que todos os meus colegas aqui na Câmara irão aprovar, porque é benefício para os nossos educandos. nós temos uma escola integrada para os alunos do sexto ao nono ano. Em seguida, será feito o complemento do primeiro ao quinto. E também, senhor presidente, nós estivemos em reunião aqui na Câmara, quinta-feira, o vereador Alain, a vereadora Poliana e eu, estávamos nós três, também dando nossa parcela de contribuição em prol da água do Mandacaru 3. A ideia que a Compesa quer é que haja um chafariz que contemple toda a comunidade. E isso não é ideal para eles, porque nós sabemos que uns irão gastar mais e isso vai desfavorecer aquele que gasta menos. Então, nós também estamos aqui de acordo com a Associação do Mandacaru para a gente desenvolver algo em pró, para que a Compesa se mobilize e faça o trabalho de forma correta, colocando um hidrômetro em cada casa. É isso que o morador quer, pagar a sua água de acordo com o seu gasto. É o certo, é o correto. E, não tendo mais nada a dizer, senhor presidente, só gostaria de agradecer a professora Iaia pelo aprendizado que eu tive aqui, professora. Foi uma aula de excelência, parabéns. Muita coisa aprendi com suas colocações. Agradecer a toda a plateia e pedir que venham mais vezes assistir aos nossos trabalhos. Sem ter mais nada a falar, senhor presidente, está encerrada a minha fala.